...da raiz do vocábulo. Aqui que vai ficar interessante, por quê? Algumas pessoas têm a teoria que esse vocábulo se trata por estar no plural, logo aqui no gênero se trata da trindade, por isso que está no plural. Isso é um argumento que muitos têm, aqueles que defendem a trindade. Eles que defendem a trindade vão dizer, criamente, que já o vocábulo Elohim, lá no primeiro versículo do Gênero, já está sendo atestado a trindade, será? Bom, é o que se diz. Alguns outros argumentam que esse vocábulo que está no plural trata-se, trata-se, aqui trata-se, chamado de plural divino ou plural majestático. Algumas pessoas já ouviram falar disso. Aí alguns, entretanto, querem dizer que não existe fundamento para corroborar e provar o tal do plural majestático, e sim que se trata da trindade. Então, para fundamentar que aqui, esse vocábulo hebraico no plural trata-se da trindade, tem que desfazer a argumentação do plural majestático. A pergunta que se faz é o seguinte. Quando se fala de plural majestático, se fala de uma argumentação, ou fala-se de uma comprovação? Aí está a questão. Com a comprovação histórica, isso ou aquilo. Bom, eu vou ler aqui o esboço que eu tenho. A palavra, quando o escritor do Gênesis está escrevendo a narrativa, ele tinha a concepção de Jesus? Ele tinha a concepção de Filho de Deus? Para agora no tempo, lembra da linha do tempo? Ó, a linha do tempo. Quando o escritor da narrativa, no livro do Gênesis, escritor, o escritor original, está escrevendo a narrativa do Gênesis. Ele tinha a visão e ideia do Filho de Deus? Eu vou contar isso aqui, todo mundo parece para o cristianismo, né? Porque para o judaísmo é uma outra concepção, tá bom? Outra concepção. Tinha a ideia? Não, os filhos, lógico que não, não tinha. Não tinha. Ele tinha a concepção do Espírito Santo como a segunda pessoa da Trindade. Espírito Santo. Olha o termo que eu estou utilizando. Porque o livro do Gênesis vai falar sobre o Espírito de Deus. Espírito de Deus. Eu tenho várias formas de traduzir isso. Eu posso falar a ação de Deus. Posso falar o sopro de Deus. Porque o vocábulo hebraico ruach, não é ruach, ruach, ok? O vocábulo ruach, em hebraico, tem várias conotações. Então tem que tomar cuidado. Aí vem a pergunta. O escritor da narrativa do Gênesis, ao falar sobre o Espírito de Deus, que pairava, merach, efet, al-tene-ramai, em hebraico, que pairava sobre a face das águas, ele tinha a concepção que esse luach é o Espírito constituído aqui no Novo Testamento? Sim, não é? Também não. Aí vem a pergunta. Onde está a Trindade, então? No versículo primeiro do Gênesis. Está certo? Muito obrigado. Até a próxima. E tchau, tchau, sim.